Esse é o nosso canal. Mônica Nóbrega, com muita felicidade, passamos dos 102 mil inscritos, com muito trabalho, muito suor, mas especialmente com você. Por isso, o canal é pra você. Pra você e esse, Mônica, é o seguinte, é pra quem quer tirar um peso, pra quem quer aliviar um pouco a dor. E hoje eu vou falar com a Tati aqui. A Tati fala de um assunto seríssimo que é a bebida, o vício, o álcool. Vários e vários e várias são as mensagens que eu recebo ou no YouTube ou no meu direct que você pode me mandar e manter sua identidade preservada. A Tati diz, eu estou passando por isso, pela questão do alcoolismo. Eu amo meu marido, ele é bom pra mim, mas quando bebe e fica bêbado, me humilha e me xinga. Eu não aguento mais, ele passou um ano e alguns meses sem beber, estávamos muito bem. Ele foi fraco e começou de novo. Eu não quero voltar o pesadelo, eu vou deixá-lo. Tati, no primeiro momento eu até digo, é isso aí. O que acontece com ele é por conta de um vício, um vício perigosíssimo. Tanto que ficou um ano e poucos meses sem nada e você pensava que ele jamais voltasse. Eu conheço gente que ficou dez anos sem beber e quando volta, volta do mesmo estágio que estava. Ou seja, quando ele bebe, ele é outro pra você e é esse outro que você não quer. E com razão você não quer. Ele xinga, ele ofende, alguns batem. A violência aflora, a raiva. E aí vem o preconceito, e aí vem a frustração, vem complexo. Tudo isso se existir. O fato é que o álcool abre uma porta de personagens que nós normalmente escondemos. Eu diria pra você, se manda. Mas um lado meu também quer dizer pra você, tenta de novo. Mostra pra ele que ele vai perder você em tudo que vocês fizeram. Mostra pra ele que ele vai perder a ele próprio. Que ele vai perder a decência. Que ele vai perder a coragem. Que ele vai perder a chance de passar por essa vida e viver. Quem sabe você, dizendo na hora certa algo bem direto, que você possa trazê-lo de volta mais uma vez. E talvez, talvez definitivamente. Um esforço seu vale a pena, porque você diz, amo o meu marido. E por conta desse amor, vale você tentar arriscar. Arriscar. E dizer a ele duramente, vamos junto, porque só vai funcionar se ele quiser. Ninguém na face da terra vai fazê-lo parar de beber se ele não quiser. Mas eu acho que ele quer. E tem sido mais fraco do que o vício. Você pode ajudar muito. E eu daqui. Também. Você que está assistindo a gente aqui, manda sua dor, sua dúvida. Às vezes somente colo o que você precisa. Mas dá sua curtida. Isso é importante pra gente. Compartilha. Fala pros seus amigos. O nosso canal tem muita entrevista com médicos, muitos empresários. É um canal bem cuidado. Um beijo pra você.